Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma belíssima propriedade. Ela não é muito grande, mas é uma propriedade que tem uma vista, gente, deslumbrante. Aqui é aquela frase que às vezes eu costumo falar, você compra a vista e ganha a casa. Um lugar aqui em Biúna, é fora de condomínio, mas é assim super tranquilo, um lugar maravilhoso. Meu nome é Leia Fernandes e eu vou apresentar para vocês esse belíssimo imóvel. Olha só a vista. Sejam bem-vindos para conhecer esse imóvel, gente. Gente, ele é bem compacto. Ele vai ter um dormitório, sendo com uma suíte com possibilidades daquela americana, que está fazendo tanto social quanto a suíte. Aqui desse lado nós vamos ter uma cozinha, a sala, o quarto e o banheiro. Olha só os detalhes e o capricho que essa proprietária teve com cada cantinho desse imóvel. Gente, é assim realmente uma graça. Cada coisa que ela fez aqui, você percebe que foi tudo feito com muito carinho. Serviço aí misturado com artesanal e fabricado. Um lugar muito gostoso. Aqui, gente, na cozinha, ela fez esse balcãozinho com uma estrutura em ferro que combinou muito com o ambiente. Ela fez toda a estrutura de iluminação da casa com esses ferros aparentes, que também dá todo esse charme de casa rústica. Ela colocou as pedrinhas de acabamento na parte de trás, da parte aqui da pia e do fogão. Aqui embaixo ela fez também aquelas cortininhas que a gente vê em casa de sítio, né? Para ela poder guardar as coisas embaixo da pia. Uma prateleirinha com taças e xícaras que ficou maravilhoso. E aqueles paneleiros antigos que a gente costuma ver também em casa de chácara, de sítio. Você vê que o lugar assim é realmente encantador. Olha só, gente, que interessante. Aqui ela fez tudo muito bem feito, muito bem planejado. Desse lado aqui nós vamos ter o banheiro. Um banheiro grande. Olha só o diferencial aqui desse lugar. Ela colocou pedra mineira no box do banheiro, gente. Isso daqui deu um detalhe, ficou tão bonito que vocês assim realmente precisam ver. Para entender como que isso tudo, esses detalhes que ela colocou desse imóvel, deixou assim um lugar muito lindo. Aqui ela colocou esse lavatório junto com o aparador aqui em madeira, que ficou assim maravilhoso. Aqui ela colocou um espelho, ficou como se fosse um lugar de vestiário. E assim, desse lado, vocês vão entender o que eu quis dizer com o banheiro social, que aqui fechando a porta por dentro vai virar uma suíte para esse quarto. E aí, fechando aqui esse lado, a gente vai ter o espaço para o banheiro social da casa. Então, gente, é assim, tudo feito com muito carinho e pensando nos detalhes. Entrando aqui no dormitório, vocês vão ver que é um dormitório que cabe tranquilamente aqui uma cama de casal, mais um guarda-roupa. É um lugar que essa proprietária fez exatamente para descansar, né? Então, você percebe que é um lugar bem reservado. E aqui, novamente, eu vou explicar para vocês. Fechando a porta do excesso do acesso da sala, nós vamos ter o acesso para o banheiro suíte, né? Fazendo aqui uma suíte. E olha só que gostoso o lugar, que também tem uma belíssima vista. Saindo aí do dormitório, ela fez mais um cantinho que ela gosta de ficar aqui, né? Eles gostam de ficarem aqui na parte da sala. Aí fica pessoas dormindo lá no quarto, outras pessoas dormindo aqui na sala. Você viu que aqui nós vamos ter uma lareira, gente? Olha o detalhe dessa lareira. Tudo feito com acabamento rústico. Aqui ela colocou algumas madeiras coladas no cano, né? Que tem passagem da fumaça da lareira. E aí ela serve também como prateleira e como portas enfeites, né? Que ficou assim realmente maravilhoso. Gente, olha o detalhe que ela coloca em cada lugar. Então, assim, você percebe que é uma propriedade que é belíssima, encantadora e tem pé direito alto, tá? Aqui, se vocês quiserem fazer um mezanino para aproveitar esse pé direito alto, ainda há essa possibilidade. Ali ela colocou dois vidros, né? Fazendo como se fosse uma janelinha. E olha só o delicado de colocar até a cortininha na parte de cima, gente. Isso daqui é realmente um refúgio. E olha, novamente eu vou mostrar para vocês a vista que vocês vão ter dessa sala. Fala a verdade que isso é um privilégio para poucos. Gente, olha só que varanda agradável. Aqui desse lado, ela fez um pergolado, né? Que é para, assim, passar uma hora de reflexões. Aqui desse lado, ela colocou até um lugarzinho, né? Para você lavar as mãos ou fazer alguma coisa. Aqui na parte de fora, um oratório. E todo detalhe, né? Do lugar que é realmente muito bonito. Aqui a planta, ela já tornou um lugar que já fez uma sombra natural. Para vocês verem que interessante como a natureza consegue também deixar, assim, um ambiente maravilhoso. E de frente aqui, com todo esse lugar lindo. Olha só, gente, que lugar encantador. Aqui nós vamos ter um terreno de mil metros quadrados, que ela dividiu em três platôs. Como a gente viu lá que a vista é maravilhosa, então tem um aclive para chegar até a casa. Aqui nesse platô de baixo, você vê que tem espaço para você fazer outro chalézinho. ou algum espaço zen, algum lugar que você queira fazer uma capelinha. Ou realmente manter só para um paisagismo. Ou esse gramado que ela deixou ali. Ali a gente vai ter um pé de fruta. Se eu não me engano, é um pé de laranja ou mexerica. Aqui desse lado, ela plantou um pé de goiaba. Ali na frente tem um pé de pitanga. Esse espaço desse platô aqui também daria para fazer um belo campinho. E ali em cima vocês vão ter a vista da casa. Que é uma graça, gente. Olha lá o galo direcionando norte, sul, leste e oeste. Aqui, gente, esse ambiente, para quem é minimalista, do jeito que ele está, ele já está ótimo para vocês passarem aí um final de semana bem relaxado. Porém, ainda existem várias possibilidades. Aqui ela fez um pergolado. Que com a planta aqui, depois que ela estiver toda já entrelaçada nesse pergolado, vai ficar maravilhoso. Então, é um espaço que aqui também você pode fazer uma piscina. Você pode fazer inúmeras coisas. Mas, do jeito que ele está hoje, é uma belíssima propriedade. Olha, gente, ela fez uma rampa toda em concreto, que vem desde lá da parte de baixo. Vocês viram que aqui nesse espaço, até a ponta da rampa, dá tranquilamente aqui para uns quatro veículos, ou três dos maiores. Aqui, esse lado, como ele é mais privativo, no fundo da propriedade, eu acharia que também seria interessante para fazer uma piscina e um belíssimo espaço gourmet. Olha só que charme tudo isso. Olha só, gente, mais uma curiosidade aqui dessa chácara. Ela colocou vários pontos de iluminação na subida aqui do carro e todos com sensores. Então, conforme você vai entrando aqui à noite, ele vai iluminando até chegar na propriedade. Olha só como a pessoa pensou em tudo aqui em relação a deixar esse lugar charmoso. Gente, vocês não viram que esse imóvel é realmente maravilhoso? Venham conhecer aqui em Ibiúna, muito próximo de São Paulo, um lugar que vocês vão conseguir ter muita tranquilidade. Realmente, assim, incrível, principalmente à vista daqui. Maiores informações vocês vão ter todos aqui abaixo na descrição. Curta esse vídeo, gente, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau!